Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou eu de volta para mais uma das partes da minha entire Blu-ray collection, da minha coleção Blu-ray e hoje vamos para a parte 4, para a segunda fila, a própria segunda fila da segunda fila. E vamos embora. Ora, já está preparada e vamos começar aqui na segunda fila. Ora, temos Blood and Bone, isto é um grande filme do Michael J. White, se não quer vir eu recomendo e aconselho, mas mais tarde depois hei de fazer uma review dele, isto não foi falado ainda, aliás como muitos outros. Electra, também diretor secreto, Deadpool 1, Taken 3, versão estendida, que aqui chama-se Vingança, porque foi comprado no mercado espanhol, Double Jeopardy, duplo risco, Colombiana, B.O. Wolf, montagem do diretor, Deadly Friend, com Christie Sponsor, Bachelor Party, isto é muito bom, é para rir, mas é uma ganda. Silent Trigger, do grande Dolph Lange, Daredevil, montagem do diretor, esta versão é muito melhor. Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas Renasche, Boyka 4, o Imbatível, Scott Adkins, Streets of Fire, The Legend of Zorro, também tenho outro, mas deve estar mais para a frente, Crying Freeman, isto é um ganda filme, se vocês nunca viram vejo, Wit 1, o 2 nem tenho porque não gosto, Orphan, Lionheart, com o grande Van Damme, Kickboxer, com o grande Van Damme, Jeepers Creepers 3, Turner & Uch, A Verdade no I Crua, foi comprado nos espanhóis, The Transporter 1, The Transporter 2, Correio de Risco 2, The Transporter 3, Correio de Risco 3, O Cavaleiro, não, afinal, aquele é o, estava enganado, este aqui é o Cavaleiro das Trevas, este aqui é o 2, o outro era o 3, Afinal, este aqui, o Cavaleiro das Trevas Renasche, era o 3, está a trocar, A Máscara do Zorro, de Máscara do Zorro, 10 Coisas com o D&T, edição especial de aniversário, Dead Wish Remake, com o Bruce Willis, Bad Boys 1, o 2 já tenho em DVD, mas sei que já sei o 2, o 2 nos espanhóis, quer ver se compre, e tem legendas em tubo, Thor 1, Capitão América, Guerra Civil, Um Homem com Sorte, The Minion, aí está mais um filme do Dolph Lundgren, terror, que é uma raridade, o herói de Hacksaw Ridge, Soldados da Fortuna, versão alargada, com o grande Liam Neeson, Eyes of a Stranger, mais um filme de terror raro, muito raro, Bruce Willis, Hostage, nos bons tempos do Bruce Willis, onde ele fazia ainda grandes filmes, Triple Threat, quase um Expendables, mas feito no Chinocas, Tony Jaa, Eco Wise, Tiger Chan, Selena Jades, Scott Adkins, Michael Bespin, Michael J. White, Jijan Yanni, é uma grande pena, Green Zone, Castle Freak, o original, Isto é que é para a brava, Cidade do Zen, Homem-Aranha Regressa Casa, A Grande Muralha, O Último Desafio com o grande Arnold Schwarzenegger, É bom balas, é bom ganhão, o homem é bom balas todos, Por acaso fiz a reivindicar isto há pouco tempo, King Kong 1976, Hulk 1, Robocop Remake, Grammar Brava, esta capa, Gostei muito mais desta capa do que a Ciccac, Por isso é que comprei nos espanhais, Riddick versão do realizador, Robocop 3, Unknown, Grande Liam Neeson, Sem identidade, Soldado Universal, O Regresso, A Múmia, Mercado para Matar, Com o grande Stephen Cookie Monster, Aqui em Reggio estava magra, Super Homem 1, Super Homem 2, Com o grande Christopher Reeve, Agora aqui já vou mudar de posição, Senão vocês não conseguem ver, A Fuga, O Alec Baldwin, Da Salto, Como é que é uma olhão da pedra, Gêmeos do Arnold e do Danny Dede, Ouvi dizer que os caras vêm fazer um, Um segundo, Mais um terror super raro, Bram Stoker's Shadow Builder, Uma grande da pedra este, Ladrão e Polícia, Martin Lawrence, Este é para rir, A verdade, Imersão Letal, Paul Walker e Jessica Alva, Não sou o melhor, O Guarda Costas, Whitney Houston, Com o Kevin Costner, Rocky 3, O Grande Sylvester Stallone, É bom dar os todos, Foi aqui que começou o Eye of the Time, Sniper, Este Sniper é acho que, Ou é o 4 ou é o 5, Eu não tenho bem a certeza, Casa da Cera, White Screen Edition, Há muita gente que não gosta deste filme, Mas eu gosto da brava, E é assim, Ficámos hoje por aqui, Com a segunda, A segunda partilheira, A segunda fila, Da minha coleção Blu-ray, Também, My Entire Blu-ray Collection, E é assim meus amigos, Cabo-se espero, Para a terceira fila, E vamos começar na terceira fila, Pelos Blu-rays da parte da frente, Que são estes aqui em baixo todos, E depois, Posterioramente, Falemos numa outra parte, Também da segunda, Ou então, Logo se vê, Falemos logo das duas, Logo se vê depois, Um grande abraço a todos, E bons filmes, Fiquem bem.